Olá, meus amados! Voltamos aqui para fazer os exercícios de 1 a 8 dessa primeira parte de aula que você assistiu aqui no nosso canal. Bacana? Então, para você responder as questões, você tem que ter assistido a essas videoaulas antes dessa aula que você vai assistir de exercícios. Ok? Então, vamos lá. Thomson determinou, pela primeira vez, a relação entre a massa e a carga do elétron, que pode ser considerado como a descoberta do elétron. Gostaria de lembrar que quem descobriu a relação entre a carga e a massa do elétron foi Thomson. Agora, quem descobriu qual o valor da massa e qual o valor da carga do elétron, lembrando que relação... Relação amorosa, é, Sandro? Não. Relação é a divisão, né? Entre a carga e a massa do elétron. Então, quem descobriu a relação foi Thomson. Agora, quem descobriu realmente o valor da carga e da massa do elétron foi Millicard. Então, na verdade, o cara que descobriu a primeira partícula subatômica foi Thomson. Então, a resposta certa para essa questão seria... Ele descobriu que o átomo é indivisível? O átomo ser indivisível? Não. Isso aí foi a teoria de Dalton. A existência de uma partícula subatômica. Verdadeiro. Quem descobriu a existência da primeira partícula subatômica foi Thomson. Beleza? Os elétrons ocupam níveis discretos de energia. Níveis de energia é Bohr. Os elétrons giram em órbitas circulares ao redor do núcleo. Órbitas circulares. As órbitas, na verdade, é... Rutenfor, Bohr, né? Certo? Os elétrons... Os elétrons ficavam girando... Teoria de Rutenfor, né? Os elétrons ficavam na eletrosfera girando ao redor do núcleo. É... O átomo possui um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera. Rutenfor. Beleza? Bacana? Próxima questão. Rutenfor, ao fazer incidir partículas radioativas numa lâmina metálica de ouro, observou que a maioria das partículas atravessavam a lâmina. Algumas desviavam e poucas refletiam. É aquela experiência de Rutenfor que ele bombardeou uma partícula de ouro com partículas alfa e a surpresa dele que a maioria atravessou, né? Ou, desculpa, algumas bateram e voltaram, né? A surpresa dele. Identifique, entre as afirmações a seguir, aquela que não reflete conclusões de Rutenfor sobre o átomo. Os átomos são esferas maciças e divisíveis. Não, isso é d'Auto. No átomo há grandes espaços vazios, correto? Ele falou que o átomo tinha grandes espaços vazios, que é onde está a eletrosfera, né? Ah, desculpa, foi mal aqui. Olha a falta de atenção. Eu posso ter falta de atenção. Você não, viu? No dia da prova. Ele quer a que não reflete. Então, a letra A já é a que não reflete. Beleza? Próxima questão. A eletrosfera é uma região do átomo que concentra praticamente toda a massa do elétron. Não. Praticamente toda a massa do elétron está concentrada no seu núcleo. Você vai lembrar que no núcleo eu tenho prótons, que são cargas positivas, e nêutrons que são cargas neutras, não é negativa não, viu? Às vezes o aluno na distração vai lá e pensa que se o próton é positivo, o nêutron é negativo. E na eletrosfera eu tenho os elétrons que possuem carga negativa. Bacana? Então, e você sabe que um próton chega a ser, o próton, a sua massa é muito maior do que o elétron, né? Chega a ser 1.836 vezes mais pesado do que um elétron, né? Se a gente fizer uma comparação, se o nosso querido próton pesasse 1 quilo aproximadamente, o elétron, desculpa, ao contrário, se o elétron pesasse aproximadamente 1 quilo, o nosso querido próton ia pesar 2.000 quilos aproximadamente, que é o que vale a 2 toneladas. Bacana? Então a eletrosfera, como ela contém elétrons, ela é muito mais leve, né? Do que o núcleo. E o neutro, o neutrão, a sua massa é praticamente igual à de um próton. Bacana? Então a eletrosfera é a região do átomo que contém de partículas de carga elétrica positiva. Não. Positiva não. Ele tem elétrons, que é negativa. Possui partículas sem cargas. Também não. Permanece inalterado na forma dos íons. Não. Os íons, inclusive a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, em algumas aulas. Os íons, eu tenho os íons cátions, que é quando o cara perde elétrons, e os íons ânions, que é quando o cara ganha elétrons. Carga positiva, o cara perdeu elétrons. Carga negativa, o cara ganhou elétrons. Então permanece inalterado na forma, a eletrosfera, a região... Não. Se você perdeu ou ganhou elétrons, você... É... É... Se você ganhou ou perdeu elétrons, você praticamente... Como é que é? É... Mudou a eletrosfera, né? E o último tem o volume praticamente igual ao volume do átomo. É... Porque a eletrosfera é 10 mil vezes maior do que o núcleo, né? Então o volume dela é praticamente igual ao volume do átomo. Beleza? Então letra... E. Vamos fazer agora a nossa quarta questão. Considerando as seguintes afirmações referentes à evolução dos modelos atômicos... Desculpa, tá junto aí dois modelos. No modelo de Daut, o átomo é dividido em prótons e elétrons. Não. Esse é o de Rutenfort. Então esse aqui é falso. No modelo de Rutenfort, os átomos são constituídos por núcleos muito pequenos e densos, e carregados positivamente, o que é agora correto. E ao redor do núcleo estão distribuídos elétrons, como os planetas em torno do Sol. Verdadeiro. Esse é o modelo atômico de Rutenfort. Núcleo, denso, pequeno, e ao redor os elétrons, como se fosse um sistema solar. O físico inglês, Thomson, afirma que o modelo atômico de elétrons, ao passar de uma órbita para... Não. Não precisa nem ler o resto. Órbita não tem nada a ver com Thomson. Passar de uma órbita para outra, absorve e emite um quanto de energia. O fóton, que é uma partícula, né? Ele, na verdade, não falou isso. Quem falou isso foi Bohr. Bacana? Então, falso também. Então, o verdadeiro é apenas o segundo. Letra D de jeans. Bacana? Então, vamos lá. Quinto. Considerando as seguintes afirmativas sobre o modelo de Rutenfort. Temos aí. Primeiro. O modelo atômico de Rutenfort é também conhecido como modelo planetário. É, de sistema planetário. Está certo. Verdadeiro. O modelo atômico considera-se que os elétrons, cargas negativas, circulam em órbitas ao redor do núcleo de cargas positivas. E aí, galera, o que vocês acham? Só porque falou a palavra órbita? É, realmente está certo. Órbitas ao redor do núcleo. Não falou nada de órbitas quantizadas, que o elétron pode saltar de uma órbita para outra. Então, isso aqui está verdadeiro. Segundo o modelo de Rutenfort, a eletrocelula, o local onde encontra os elétrons, bacana, possui diâmetro menor que o núcleo. Não, o diâmetro dela é bem maior que o núcleo. Falso. E, por último, na proposição do modelo atômico de Rutenfort, baseou-se num experimento de uma lâmina de ouro que foi bombardeada com partículas alfa. Verdadeiro. Assista às aulas para você ter condições de responder às questões. Bacana? Então, as verdadeiras é 1, 2 e 4. Letra D, de novo, de Jeans. Sexta questão. Um experimento, conduzido pela equipe de Rutenfort, consistiu no bombeamento de finíssimas lâminas de ouro para o estudo de desvio de partícula alfa. Rutenfort pôde observar que a maioria das partículas alfas atravessava a fina lâmina de ouro. Uma pequena parcela era desviada em sua trajetória e outra pequena parcela era refletida. O Rutenfort, então, idealizou o modelo atômico que explica os resultados obtidos no experimento. Então, em relação ao modelo de Rutenfort, afirma-se. Então, vamos lá. O átomo é constituído de região pequena, regiões distintas, núcleo e eletrosfera. Verdadeiro. O núcleo atômico é extremamente pequeno em relação ao tamanho do átomo. É, porque o átomo tem a eletrosfera, a eletrosfera é muito maior do que o núcleo. Então, isso também está verdadeiro. Os elétrons estão situados em superfícies de uma esfera de carga positiva. Superfície de carga positiva não é Rutenfort. Bacana? Os elétrons movimentos ao redor do núcleo, os circulares em níveis de energia. Níveis de energia é só o que estou falando, deduzir, né? Com valores denominados de energia. Não, isso aí é Bohr. Então, moral da história. Primeiro e segundo, letra A de I Love You. Sétima questão. Assinale as afirmativas que descrevem adequadamente a teoria de Dalton. Então, vamos lá. Toda matéria é constituída por, de átomos, os quais são formados por partículas positivas e negativas. Não existia isso lá no átomo de Dalton. O átomo de Dalton era neutro, né? Não existia cargas. De átomos, os quais são formados por núcleo positivo. Não existia núcleo e nem elétrons no átomo de Dalton. Os quais são formados por núcleo positivo e elétrons, que na gravida também já está falso. Os átomos em todos os átomos é o mesmo elemento, são idênticos. E aí, galera, o que vocês acham? Hein? Verdadeiro. Ele falava que os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos. Eu acho que você podia eliminar também, se você olhar a letra E, os quais são formados por partículas carregadas negativamente, incorporadas a uma nuvem positiva, também não tinha carga positiva e nem negativa no átomo de Dalton. Então, letra D de novo. Questão número 8. Vamos supor que um neutro pese um quilo. Quanto pesaria aproximadamente um átomo com 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons? Quanto pesaria, qual seria a carga desse átomo? Quanto pesaria aproximadamente um átomo com 11 prótons? Ah, são duas perguntas. Quanto pesaria um átomo e quanto... Beleza. Lembrando que a massa do elétron, ela é praticamente desprezível. Então, você tem que lembrar o seguinte. Vou responder essa primeira pergunta aqui, tá? Um neutro pesa aproximadamente a mesma massa que um próton. Então, isso quer dizer que os dois é o que vale a um quilo. Se os dois é o que vale a um quilo e eu tenho 11 prótons e 12 nêutrons, Então, na verdade, somando 11 mais 12 vão dar 23 partículas que pesam 1 quilo. Então, na verdade, esse cara iria pesar 23 quilos. Daí a primeira... Responde a primeira pergunta. E a outra é, qual seria a carga desse cara? A carga desse cara seria... Zero. Por que zero, Sandrão? Porque ele tem, olha só, ele tem 11 prótons, que são cargas positivas. E ele tem 11 nêutrons, que são cargas negativas. Então, a quantidade de carga negativa e a quantidade de cargas positivas se anulam. Então, a resposta é zero. Bacana, galera? Certo? Então, terminamos agora essa nossa parte, essa primeira parte de exercícios. Assistam às aulas e façam os exercícios. Bacana? Se você não tem o nosso módulo, porque não faz a nossa isolada, não tem problema. Entra no meu Insta, arroba Química com Sandrão. Curte lá a página, me manda uma mensagem. Sandrão, eu quero receber a lista de exercícios de tal assunto. E aí, eu mando para você, mando meu número de WhatsApp, mando para você e você me manda uma mensagem lá. Bacana? Galera, vamos continuar nosso curso de estrutura atômica. Certo? Não sai daqui. Bacana? Um abraço, meus jovens. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.